Felipe Bronze aqui. Vou preparar duas receitas incríveis no canal do Imaginário pra gente ficar bem pertinho da família no Dia dos Pais. Vai ter mini hambúrguer e depois eu vou preparar a minha versão do arroz com camarão e polvo que meu pai fazia pra mim quando eu era pequeno. Perdido.